Música Oi pai, trouxe o dinheiro que você tanto queria Ah, ótimo! Mas antes você vai se ver comigo Vem aqui menina! Ai menina, larga! Ai, socorro! Vai apanhar pra prender? Olá, você está preso Você vem comigo! Não, o que eu fiz? Você sabe muito bem, anda logo Vai ficar tudo bem Ele quase me bateu Fica calma Agora eu estou aqui com você, não precisa mais chorar Eu não quero continuar morando aqui Tudo bem Você continua lá no meu quarto, hein? Eu explico tudo pra minha mãe Que bom, essa casa não me traz boas lembranças Esses dias que você sumiu eu senti muito sua falta Seu amigo falou que era assim mesmo, mas... Sei lá, né? Eu até aprendi uma música nova, mas não deu o que te mostrar, né? É, eu perdi meu celular, não sei o que aconteceu Que pena Bom, é... Me desculpa pelo meu pai Agora você entende porque eu quis pular daquela ponte Não precisa pedir perdão Você não tem culpa de nada Você deve estar arrependido de ter me ajudado E se envolvido comigo, né? Claro que não Antes eu te achava meio misteriosa Mas agora eu entendo o seu jeito E quer saber? Você foi a melhor coisa que me aconteceu nesses últimos anos Bom, eu vou te chamar música 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 Gente, me desculpem, mas eu não vou mais continuar na banda Mas e agora? Ah, eu tenho que ir pra outro país Ah A Sam pode ser a nova guitarrista É mesmo, ela não sabe tocar? Você não ensinou pra ela? Então, fala com ela Ah, não sei se ela vai aceitar, mas... Vou falar com ela Ela toca tão bem É mesmo, ela toca muito bem Você vai ficar aqui assistindo eu ensaiar algumas músicas? Uhum Quero ver seu desempenho É, Samanta, por falar em ensaiar... Oi? Uma outra integrante da banda saiu e ela tocava guitarra Você quer entrar no lugar dela? Que massa Eu entrar na banda? Mas eu não sei se eu tô preparada Claro que tá, você é muito boa É, vai, aceita É, eu acho que você devia aceitar Então tá bom, eu quero Êêêê Então vamos ensaiar, galera? Uou!